Oi, eu sou o Márcio, seja muito bem-vindo ao canal Angra Suculentas TV. Eu vou mostrar pra vocês de uma forma bem simples e prática aqui, como eu vou fazer um replante de algumas suculentas, tá? Já tem dois anos que eu cultivo suculentas, e com o tempo a gente vai adaptando e melhorando algumas técnicas, tá? Vou mostrar pra vocês a maneira que eu faço, é uma maneira muito simples. O que vocês vão precisar é de um pouquinho de pedra, essa pedra vai servir como uma camada básica ali de drenagem, um substrato bem drenável, o substrato, o ideal é que ele seja um substrato bem poroso, tá? No meu caso aqui, ele tem terra vegetal, tem perlita, vermiculita e casca de arroz carbonizado, tá? Eu posso fazer um vídeo depois, vocês podem deixar aí no comentário se vocês querem esse vídeo, um vídeo específico de substrato, aí eu consigo mostrar pra vocês detalhadamente, tá? E algumas suculentas que eu vou estar plantando aqui, que são as glaucas, elas estão, vão passar por um processo de adaptação, e eu tenho aqui também a ranaicada. Aí, pessoal, eu vou colocar todas elas numa jardineira, tá? Aqui, onde eu cultivo, eu tenho um problema seríssimo em relação à quantidade de sol e espaço. Então, eu prefiro fazer o plantio das minhas suculentas nas jardineiras, porque aí eu consigo colocar a maioria delas aqui dentro e deixar elas tomando o mesmo tipo de cuidado, tá? Então, eu vou começar com a camada de drenagem, que é bem pouquinho, só pra tampar esses furinhos aqui, e o substrato não sair por aqui. Coloco três pedrinhas em cada buraquinho. Bem simples. Tem algumas pessoas que fazem uma camada de drenagem, assim, bem maior, tipo um tanto assim de camada de drenagem. Eu, atualmente, não estou fazendo, porque eu estou vendo que, às vezes, a planta, ela quer, a raiz quer aprofundar mais um pouco, e a camada de drenagem acaba que impede isso também. O desenvolvimento de raízes mais profundas, quando a planta, ela tem essa característica, tá? Logo depois, eu vou colocar, já vou colocar aqui o substrato. Como vocês podem ver, é um substrato bem leve, também. Mas, quando eu rego a jardineira, a água escoa com muita facilidade, tá? Então, esse é o substrato ideal pra você fazer o plantio das suculentas. E não existe, assim, uma regra pra você fazer o plantio das suas suculentas, tá? O ideal, o básico e padrão, assim, pra todas, é que você precisa fazer uma camada fina ou básica de drenagem pra água não ficar empossada no vaso. E também, você precisa de ter um substrato bem poroso, bem arenoso. Enquanto, se você não tem esses outros componentes que eu citei, você pode colocar um pouco de areia, carvão, alguns componentes, assim, que vão ajudar também a deixar o substrato mais leve e mais puroso, tá? Aí, pessoal, eu costumo colocar um pouco de naftalina nos meus vasos, tá? Como é uma jardineira, ela é um pouquinho maior, eu vou colocar aqui, mais ou menos no meio do vaso. Eu vou colocar aqui, ó, naftalina aqui desse lado e coloco uma outra aqui. Eu sempre utilizo nos meus vasos, nos meus replantes e dá super certo, tá, gente? Eu quase não tenho problemas aqui com pragas e nematóide, essas coisas. Quase não tenho problema. Então, é muito simples você plantar a sua suculenta. É só você se atentar a um substrato adequado, uma camada de drenagem que seja boa, tá? E aplicar uma rega adequada pra planta. Nesse caso aqui, eu vou aproveitar também esse substrato aqui, tá? Que veio da produtora. Olha, é um substrato muito bom, ele tá todo saudável e eu vou reaproveitar ele também, tá? Vou misturar ele junto com o meu ali. Se vocês forem reaproveitar algum substrato, vocês têm que verificar se tá com algum fungo, alguma coisa, pra você não contaminar o substrato novo que você tá colocando. Como é uma produtora que eu conheço, que eu conheço a origem da planta, etc. Então, eu sei que ela tem um cuidado com relação ao substrato, etc. O substrato dela é muito bom, tá vendo? Eu já verifiquei se tem algum... algum outro fungo, alguma coisa, né? Algum bichinho. E o substrato tá perfeito. Então, já como a planta aqui já tá... já se desenvolveu nesse substrato, então eu vou misturar ele com o meu pra agregar mais valor ao substrato, tá? Aqui eu já tinha um tom que eu já tinha tirado. Essas plantas que estão aqui, todas elas são da minha coleção, tá? Por isso que eu tô colocando nessa jardineira. Inclusive, aqui é uma glauca pequena, mas ela já está dando um brotinho aqui. Bem pequenininho. E como é ação da minha coleção, eu estou colocando todas elas nessa jardineira, porque eu pretendo fazer matrizes dela. Tá? Eu já tenho duas matrizes, mas eu preciso de um pouco mais. Aí eu vou colocar um pouquinho mais de substrato aqui e fazer o replante primeiro das glaucas. Um pouquinho mais de substrato pra deixar a planta um pouco mais alta. Eu vou plantar eles aqui desse lado primeiro. Pessoal, vocês desculpem o barulho, tá? Mas é que do lado tem uma oficina. Aí tem sempre um barulhinho aí no fundo. Foram os cachorros, que às vezes ficam brincando aqui. Então aqui desse lado eu vou plantar as glaucas. Bom, você plantar a sua suculenta é um pouquinho mais alta, principalmente quando é um substrato bem poroso. Quando você for fazer a rega, o substrato vai ceder um pouco. Nunca a gente aperte a planta assim com as mãos, tá? Você só precisa fazer aqui uma covinha. Vou plantar uma aqui. Fiz uma covinha aqui. Dei pra colocar a raiz. Como essa aqui tá com... Com o bebezinho. Deixa eu ver se é essa. Não é essa não. Tem uma que tá com o bebezinho. Essa daqui. Ela já tá com o bebezinho aqui no canto. O que eu vou fazer? Só vou limpar as folhas que estão aqui nas laterais. As folhas secas aqui embaixo. E esse bebezinho eu vou colocar ele virado pro lado de fora. Tá? Virado pra fora da jardineira. E aqui eu só vou chegar ao substrato aqui, né? No caule da planta. Sem apertar, tá gente? Lembrando que não é legal ficar apertando a raiz da planta. Depois eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra deixar a planta firme. Mas não é necessário ficar apertando. Porque senão você vai acabar amassando as raízes e ela não vai... Ter espaço pra se desenvolver, né? Vai ficar muito apertada. Ela só vai chegando aqui pra planta. Então a primeira já foi. Eu vou colocar agora uma outra aqui nessa ponta. Mesmo procedimento. Se tiver alguma folha seca aqui, já retira. Ok? A ponta fica... Limpa. E não ocorreu o risco também de dar algum fungo, alguma coisa assim. Fiz a covinha. Agora é só ajeitar a planta aqui. Só encostar o substrato no caldo da planta. Lembrando, não é legal ficar apertando. Porque quando você for fazer a rega, o substrato vai assentando juntamente com as raízes. É um processo mais natural. Quando você aperta a planta, as raízes no caso, a planta depois ela tem que fazer força pra ficar um pouco mais folgada, entendeu? Tem outras espécies de plantas que precisam ser apertadas assim, entendeu? Mas são espécies, as suculentas não. As raízes da suculenta são bem frágeis. São bem finas. Então, como você for plantar, se você ainda apertar ela, a suculenta vai ter que fazer muita força pra poder sair desse aperto todo, entendeu? E se desenvolver. Lembrando que as raízes, elas precisam de oxigênio, precisa de espaço pra poder se desenvolver. Por isso que tem que ser um substrato bem poroso. Que possa passar, que a planta possa se desenvolver, entendeu? A outra eu vou plantar bem aqui entre as outras duas. Fiz uma covinha. Bem fácil, tá, gente? Fazendo tudo aqui com a mão mesmo. Não precisa de nada assim específico, uma ferramenta específica. Tá? Você precisa principalmente já ter a suculenta, ter o vaso da sua escolha aí. Um substrato que seja arenoso, que seja poroso. Se você não tiver, na sua cidade não tiver essas coisas pra você comprar, você pode colocar um pouquinho de areia. Quando você for usar areia, você tem que lavar a areia, porque a areia pode vir com algum tipo de bactéria, pode vir com nematóide e você pode matar a sua planta. Então, sempre que for utilizar areia no substrato, você pega a areia, coloca ela no balde e vai lavando ela e trocando ela de água pelo menos umas cinco vezes. até a água ficar mais clara. Aí você vai poder utilizar a areia normalmente. Agora eu vou plantar essas ranaicadas. são todas bonitas também, intactas. Tem uma mudinha perdida aqui de colar de golfinho. Tá até com raiz, inclusive. Eu vou plantar ele ali depois em outro local. Então aqui, gente, ó, como aqui lá já veio, né, aquele substrato super saudável, eu vou colocá-la direto aqui. quando é um vaso tradicional, você aperta o vaso para substrato se soltar do vaso. ó, aperta o fundo também, porque às vezes a suculenta já alcançou o fundo do vaso. Então você aperta para a raiz descolar do fundo. Aí você vai para o dedo assim, ó, do ladinho assim da planta, ó, e vira de cabeça para baixo. Pronto, saiu inteirinho. Aqui a mesma coisa. Essas que estão com torrão assim, eu não vou nem mexer no torrão. Vou procurar deixar o mais intacto possível, porque depois fica mais fácil de... a planta sente menos quando você não mexe no torrão dela, tá? Então o mesmo procedimento, quando é um vaso tradicional, você aperta. Aqui como descartaram nenhum, eu não precisaria de apertar tanto, mas estou fazendo aqui que geralmente as pessoas compram suculenta e recebem ela naquele vasinho preto tradicional. Geralmente pote 6, pote 11. Aperta o fundo, põe dele assim do ladinho assim para a planta não cair direto. Olha só. Vou colocar aqui do lado, que ainda vou ajeitar elas, tá? Tem mais uma aqui. Aqui a mesma coisa, as folhas secas aqui, ó. O matinho aqui, aproveito e já tira. Sempre que tiver matinho, folha seca, essas coisas, a gente sempre tira, porque essas raízes do mato, né, acabam atrapalhando o desenvolvimento da suculenta. Então, eu tirei. Vou fazer aqui, vou tirar isso daqui. Vou colocar isso aqui. Então, pessoal, agora eu só vou completar o substrato aqui, ó. Aqui eu quero um pouquinho mais alto. Então, eu vou colocar um substrato aqui no fundo dela. Eu vou chegando aqui até a altura que eu quero. Aqui eu vou completar também. Já vou colocando o outro torrão aqui, ó. No canto. A suculenta, a necarda, ela é uma suculenta que cresce bastante. Ela tem um crescimento muito... Além de acelerado, né, ela tem... Ela fica bem grande. Então, daqui a um tempo, eu vou voltar aqui com vocês e eu vou mostrar pra vocês como eu vou retirá-las daqui. Vou fazer um vídeo futuro aí da... De... Pra retirá-las daqui. Como eu falei pra vocês, como elas vão ser matrizes pra eu fazer novas mudas, então, elas vão ficar aqui bastante tempo. Aqui eu vou completar um pouco de substrato. Aqui eu completo. Aqui eu vou fazer uma outra covinha. Tá vendo? Bem simples. Fazer uma covinha mais profunda porque a raiz tá longa e o caule também tá um pouquinho comprido. Então, eu faço a raiz mais profunda. Apoio aqui. Só eu vou completando aqui. Sem apertar a planta, tá, gente? Tá vendo? Tô fazendo com vocês aqui tudo com a mão pra vocês verem que é uma coisa bem simples. Mas, se vocês tiverem... É... Quiserem usar pincel, geralmente eu uso pincel pra fazer isso. Até pra não apertar a planta. Vou mostrar pra vocês como eu faço com o pincel. Eu vou usar com vocês aqui o pincel só pra vocês terem uma noção. Eu tenho um pincel menor, só que eu não encontrei ele agora. Mas aí vocês podem só fazer assim, ó. Pra acertar o... O substrato. Com o pincel você pode dar uma batidinha assim, ó. Porque acaba com a mão a gente acaba colocando um pouco de mais força. E isso não é bom pra... Pra suculento. Aqui eu só tô acertando o... o torrão com o substrato. Esse seria uma coisa só. Não é legal deixar a planta nem muito baixa do vaso. Tá vendo? Que aqui tem um espaço de mais ou menos de um dedo, ó. de altura, do substrato pro final pra parte de cima do vaso. Não é legal você deixar a planta muito lá pra baixo e nem muito aqui pra cima. Tá? Lá pra baixo porque acaba que dependendo do local onde você for colocar a planta, a planta vai ficar procurando a claridade. Então se ela estiver muito lá embaixo ela vai ficar estrelada e o pescoço sul procurando a claridade. E... E se você colocar muito aqui em cima ela vai atrapalhar quando você for regar a sua planta. Porque aí a água vai ficar saindo do vaso e... você vai achar que tá regando mas acaba que a água vai ficar indo pra fora. Ou também pode acabar saindo o substrato do vaso se você colocar o substrato muito em cima, entendeu? A planta muito em cima. Então aqui, gente, ó. Só acertando o substrato. Nivelando aqui certinho. Nesses casos de jardineira em modo geral na verdade eu não gosto de colocar pedrinhas tá? Principalmente quando é um replante novo. A primeira coisa que eu faço é deixar assim só com substrato visível até mesmo pra quem tá iniciando é legal porque você consegue visualizar se o substrato tá seco se tem algum bichinho em cima do substrato você consegue visualizar o caule da planta melhor então pra quem tá iniciando é melhor deixar sem pedrinhas sem nada se você quiser colocar algum tipo de pedrinha você pode colocar essa pedrinha de rio tá? Obviamente o ideal é lavar elas a minha não tá lavada porque eu não utilizo essas pedrinhas no meu no meu na minha jardineira mas se você for utilizar procura utilizar essas pedrinhas um pouco maiores tá? Não utiliza muito aquelas pequenininhas porque aquelas pequenininhas acabam entrando no substrato e pode atrapalhar o desenvolvimento da sua planta tá? então essa é uma das formas de você plantar a sua suculenta você pode igual eu falei os passos principais é ter uma camada de drenagem básica um substrato adequado que seja poroso ou arenoso que a água possa fluir normalmente e na hora de plantar você atentar a verificar a saúde da raiz a saúde da planta adequar ela sempre com espaço assim para que elas possam desenvolver tá vendo que elas estão com espaço de pelo menos um ou dois dedos de cada uma então assim elas conseguem se desenvolver melhor tá? eu espero que vocês tenham gostado do vídeo eu conto com vocês aí para se inscreverem no canal se vocês tiverem gostado do conteúdo e também deixam aí nos comentários alguma dica de vídeo que vocês queiram alguma dúvida e deixam um joinha do vídeo também agradeço muito quem assistiu até agora até o próximo vídeo pessoal valeu tchau tchau